Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso carreira manager, pessoal. Poucos de vocês sabem, mas esse aqui vai ser o último episódio do nosso carreira manager. Ele vai acabar, vai ser o episódio 60 e vai finalizar o nosso carreira manager aqui na final da Copa do Mundo de 2018. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo aqui. Por enquanto vamos lá, vamos ajeitar nosso time, vamos ver se tem alguém cansado. E vamos iniciar a partida. Essa partida aqui vai ser completa. Vocês estão vendo que eu estou jogando no nível lendário. Cinco minutos ali e vamos iniciar o jogo aí. Vamos dar seguimento. Por sorte, o time deles não conta com um soldado mais, né? Que fez um rhetoric na final de 2014, né? Da Copa. Acabou com a nossa Colômbia. Só que ele não está mais no time. O time deles já não é mais o mesmo, né? Já tem muitos caras que estão de fora, assim como o nosso também, da Inglaterra. Tem muito cara velho e tem cara que já nem está mais na seleção. Essa parte da introdução eu vou deixar para vocês aqui. Final do campeonato, né? É campeonato mundial que chama, que é a Copa do Mundo. Vocês vão ver que aparece ali o time entrando, tá? O capitão deles é o Busquets e o nosso capitão é o Wayne Rooney, o fera, o craque, o mais experiente do time aí. Vai jogar ali com a camisa 9 e vai ser o capitão do nosso time aí. Aí vocês vão ver que o pessoal vai se reunir ali para cantar o hino. Vocês provavelmente não devem estar escutando som do jogo, porque eu tirei o som do jogo. Eu não gosto de jogar com o som do jogo. Por incrível que pareça, eu não gosto de jogar com a narração. Tudo bem que a narração é em português e tal, foi uma coisa que melhorou o jogo, mas eu não gosto. Sinceramente, eu sempre jogo escutando música. E é o que eu estou fazendo nesse momento, escutando música e jogando. Só que a música, obviamente, eu não posso colocar no vídeo final. Então, não tem como colocar a música que eu estou ouvindo para vocês, que vai ter copyright, lógico. Então, eu vou ter que colocar aquela musiquinha que eu sempre coloco no carreira manager. Essa parte não tinha no outro modo. Isso daí, deles ficarem de frente, assim, né? Tirar, tipo, a foto mesmo, no caso do campeão, né? Isso daí não acontecia em outras partidas. Acho que só na final tem, eu nunca reparei. Em 2014, eu não lembro de ter visto isso. Não me lembro. Pode ser que tenha acontecido, mas não me lembro. Tá aí a escalação. Vamos ver o time deles como que tá. Sérgio Ramos na zaga, Spilicueta na lateral, Piquet, Jordi Alba. É um bom time ainda, não deixa de ser um time muito forte. Muitos caras conhecidos aí. O nosso time, vocês já viram, né? Vocês estão vendo aqui no banco ali, tá o Alcott, o Afobi, o Elbeck. O Cercombe que eu levei, né? Como meio que um coringa ali, se precisar usar na zaga, em alguma lateral, de repente. Apesar que eu não tô jogando com esquema de lateral direito, nem lateral esquerdo, né? São meias. E vamos iniciar o jogo aqui. Vamos pra cima desses caras aí. Vamos começar tocando aqui. Johnson partiu pra cima, hein? Johnson na velocidade. Ah, já errei. Droga, vamos ver. O time deles, Cuenca. Esse Cuenca é do Barcelona, se eu não estiver enganado. Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele era, pelo menos do Barcelona. Busquets, vem chegando pelo meio. Tem que tomar cuidado com esse time deles que é muito enjoado. Dificilmente eles cruzam bola. Vocês estão vendo aqui, ó. Que dificilmente eles cruzam bola. Tem que tomar cuidado. Eles sempre tentam chegar tocando. Vamos sair jogando aqui na tranquilidade. Um, dois, do jeito que a gente gosta. Vamos, Johnson. Pra cima deles. Boa bola. Chamberlain. Ah, Chamberlain. Não perde, cara. Vamos apertar. Sesc e Fábregas, hein? Juan mata. É um belo time, cara. Olha isso. Cuenca. De novo ele pela direita, hein? Hum, se escondei mole, hein? Dei mole. Dei mole e cerquei bonito pra fora. Tranquilo. O time dele já começa em cima. Vamos lá, Joe Hart. Isso é um mito. Vamos pra cima. Até a saída de bola eles estão marcando, cara. Olha isso. Chamberlain. Vamos pra cima, Chamberlain. Um, dois. Um, dois. Daquele jeito. Passou. Vamos, Sturridge. Vamos, Sturridge. Partiu boa. Chamberlain entrou na área. Droga. Vamos. Pedro. Pedro, Jordi, Alba. O time deles vem pra cima, hein? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vamos, Wilshere. Esse Wilshere é muito bom, cara. Eu gostei desse cara. Vamos lá, Sturridge. Na base da força. Ganhou bonito. Vamos, Sturridge. Chamou. Gingou. Vamos lá. Pra lá, pra cá. Vamos, Sturridge. Bateu. Marcação. Pegou essa bola e vamos pra escanteio. Vamos lá. Ah, não foi escanteio? O louco, cara. Eu jurava que era escanteio. Isso. Meu Deus. Vai. Vamos ganhar de cabeça a bola. Vamos ganhar de cabeça. Essa Jones. Boa. Partiu. Vamos lá, Johnson. Vamos lá. Vamos lá, Chamberlain. Pega essa bola. Boa. Na raça. Partiu. Gingou. Pedalou bonito. Vamos, Chamberlain. Rolou. Johnson. Vamos bater. Goleirão. Já pra assustar. Esse Chamberlain, cara, tá jogando demais. Vamos lá, Johnson. Ah, droga. Difícil de ganhar de cabeça. Apesar do time dele ser mais baixo, né? Vamos lá. Ih, aí pode cair a casa, hein? Aí a casa pode cair, hein? Vamos lá, Wilshere. Vamos atrás. Mas, Pedro, na velocidade. Já não é mais o mesmo também esse Pedro, hein? Já não é mais aquele velocista. Vamos tomar cuidado. Wilshere. Wilshere. Ah, droga. Marca, marca. Pra fora, cara. Achei que ia entrar essa bola. Vamos, Johar. Estamos com sorte. Vamos lá. Vamos sair jogando. Showcross. Bonito, Johnson. Vamos começar daquele jeito. Pela ponta. Na velocidade. Vamos lá, Johnson. Carregou. Esperou a passagem. Ninguém aparece. Vamos lá, Johnson. Steward. Na base da força. Perdeu. Johnson. Lida a fita. Vamos. Bateu. O goleirão manda pra escanteio. Estamos bem. Estamos bem. Vamos lá, Johnson. Agora vamos ganhar. Vamos ganhar de cabeça. Não deu nada. Ô, louco, Jusão. Como assim você não deu nada, rapá? E o cara, não sei não se não se lesionou ali. Vamos apertar essa saída. Vamos apertar essa saída. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com essa saída de bola dos caras aí. Porque eles vêm muito pelo meio. A gente tem que marcar esse toque. Pra gente conseguir marcar o meio, fica mais fácil. Vamos lá, Wilshere. Boa. Linda. Steward. Esse cara tá jogando muito. Vamos lá, Steward. Bom toque. Wilshere. Pra cima. Jingle. Deixou falando. Vamos lá. Rooney. Não pode dar espaço pra ele, que é o crack, hein? Rooney. O chuteu mal, cara. Ele não tem velocidade. O Rooney praticamente não corre mais, cara. Ele só chuta. Ele tá muito lento mesmo. Ele já não é muito rápido, né? Mas ele tá bem lento agora. Vamos lá. Vamos lá. Olha o perigo, cara. Vamos lá, Johart. Boa, cara. Vamos lá. Essa saída é boa, hein? Essa saída é boa, hein? Vamos lá, Johnson. Vamos lá, Johnson. Partiu bonito. Partiu bonito. Steward. E aí a casa cai, hein? Aí a casa costuma cair. Steward. Partiu. Ela vai sobrar. Rooney bloqueado de novo. Ele tá lento, cara. Rooney tá muito lento. Tem que ter espaço pra bater. Ele ainda continua com um belo chute, mas... Tem que ter espaço, porque ele tá muito lento pra fazer os movimentos. Ih, aí é perigo, hein? Aí pica o Shellcross. Shellcross. Joe Hart, cara. Muito bom esse goleiro, velho. O Shellcross tá machucado. Falei, né? Aquele choque de cabeça, ele se machucou. E vamos lá agora, Chamberlain. Vamos lá, Rooney. Belo toque. Steward. Vamos virar. Vamos virar boa. Vamos, Redmond. Vamos lá. Vamos lá. Pra cima deles. Pra cima deles. Linda fita. Vamos, Redmond. Goleirão. No rebote. Não chega, cara. Vamos, Johnson. Vamos ganhar de cabeça. Vamos ganhar. Caramba. Vamos lá, time. O time deles tá abalado, hein? As peliqueta. Vamos lá. Vamos marcar. Vamos marcar. Boa, Shellcross. Vamos lá. Vamos manter a raça, Shellcross. Que daqui a pouco você recupera. Vamos lá. Lado esquerdo é o forte do time. Vamos lá, Johnson. Bela bola. Kamal chamou. Kamal. Vamos lá. Vamos pra cima. Kamal. Tocou bonito. Johnson de volta. Kamal. Madeu. Tá na rede. Kamal é o nome dele. 1x0. Chupa, Espanha. Os 43. É o volante que vai pra cima, cara. Não é de hoje que ele veio fazendo gols. Kamal é o nome da fera. Partiu bonito. Chamou a tabela. Devolução. Bateu. Tá na rede. Kamal. Vamos lá. Vamos manter essa pegada aí que estamos bem. Não sofremos nada de perigo até agora. Vamos manter em cima aí que a gente ganha. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos apertar. Ó. Cuidado. Cuidado. Boa. Vamos, Red. Vamos botar velocidade. Vamos botar velocidade, filhão. Starward. Boa bola. Vamos lá. Vamos, Rune. Do jeito que você gosta, filho. Vamos, Rune. Bateu. Tá na rede. É. Da Inglaterra. 2x0. Chupa, Espanha. Wayne Rune. É o que eu vinha falando, cara. Não pode deixar ele bater. Ele não tem arranque. Mas deixou chutar, não tem chance, cara. É de perna direita, perna esquerda. O cara é mito. Vamos lá. 2x0, hein. Já estamos perto aí do título. Vamos lá. Vamos continuar nessa força aí. Opa, Juizão. Acabou o primeiro tempo. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô muito frenético. Boa bola da Espanha tá menor. Olha só. 52 pro nosso time. Que beleza. Estamos dominando de ponto a ponto o jogo. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Com a mata. Pra cima. Vamos lá, Sérgio Busquets. Busquets. Jordi Alba. Vamos lá. Vamos pra cima, time. Vamos lá. Pedro. Tem que tomar cuidado com essa bola pelo meio. Olha o cruzamento. Ela passa. Não pode dar esses moles, não, cara. Vamos manter aí tranquilidade no jogo. Tá 2x0. Um placar um tanto quanto perigoso ainda, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Redmond. Vamos, Redmond. Do jeito que você gosta, filhão. Vamos lá. Ah, não, cara. Não perde essa bola, não. Aí é perigo, Alpetro. Vai devolver lá embaixo. Quer ver? Olha lá. Olha lá. O que eu tô falando? Aí é casacai, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Na trave, velho. Ah, não. Tio Hart. Hart. Boa. Boa. Hart. Ah, pra fora. Caraca, velho. Meu Deus. Vamos lá, Hart. Nossa, tamo com sorte, hein? Caramba. Como eles perderam esse gol, velho? Vamos lá. Vamos forçar pra você não ser espelicueta, cara. Esse cara é fraco. Vamos pra cima. Boa. Trava. Vai. Boa. Na raça, cara. É isso aí. Vamos lá. Tem que manter esse espírito. Vamos lá. Todo mundo marcando. Todo mundo marcando. Só deixa o Rooney na frente. Que é o cara do contra-ataque, né? Ele não tem velocidade, mas ele tem um ótimo passe. Ele tá armando todas pra gente. Vamos lá. Vamos ter calma. Vamos lá. Joy Diabo. Vamos marcar. Vamos cercar. Boa. Boa. Vamos sair tocando. Vamos lá. Pra cima. Ah, Rooney. Muito apertada, mas ele segurou. Aí, a experiência do cara, ó. Sabe o que faz. Toca de lado. Espera o time chegar. Boa. Vamos lá, Chamberlain. Lê na ponta. Vamos, Chamberlain. Vamos pra cima. Do jeito que gosta. Revolução, Johnson, cruzamento. Ela não chega. Vamos lá. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Starage bateu. Pra fora. Starage. Caraca, que pressão. 59 minutos de jogo. Vamos lá. Tamo com uma mão latassa, hein? Vamos apertar isso aí que a gente ganha. Tamo bem. Tamo bem. Sem sofrer perigo. Vamos lá. Boa. Jones. Walker. Walker jogando como um zagueiro. É um lateral, né? Mas tá bem na zaga. Tem velocidade. Encaixou bem ali. Vamos lá. Red. Tocou bonito. Kamal. O cara do gol. Partiu o Wilshere. O Wilshere também não é volante. Ele é um segundo... Ele é um segundo... Opa! Coisa linda. Vamos lá. Boa. Um boost. O Wilshere, na verdade, ele é um segundo volante, né? Ele joga como um MC. Mas aqui ele tá de primeiro volante. Ele tá de marcador mesmo. Porque ele tem qualidade, mas ele não tem velocidade. Então eu deixei o Kamal pra sair jogando, né? Porque, apesar do Wilshere ser melhor, ele não tem velocidade. O Kamal tem muito mais força. Vamos lá. Vamos ter calma aqui. Ah, não. Juan mata, cara. Que cagada. O cara cruzou. O cara acha que ajeitou ali. Vamos trocar aí que tá na hora, velho. O Shawcross até agora não se recuperou. Vou ter que tirar. Não tem como, não. Do lado dele que saiu o gol lá. O Shawcross não tá conseguindo correr atrás dos caras, velho. Não tá conseguindo acompanhar. Vamos lá. Vamos manter a calma. 2x1. O jogo tá na nossa mão ainda. Vamos lá. Vamos esfriar um pouquinho. Tocar a bola. Vamos fazer o que a Espanha gosta de fazer. Tem que esfriar o jogo. Vamos lá, Redman. Bela bola. Chamberlain pela direita agora, hein? Vamos, Chamberlain. Bela pedalada. Vai pra cima. Devolução. Não. Vamos lá. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse toque dele. É boa. Kamal. Joga muito. Vamos lá. Johnson. Chamou bonito. Se escorreu. Esperou espaço. Vamos lá, Redman. Esse é o cara, hein? Esse é o cara, hein? Vamos lá, Sturridge. Deixaram chegar a bater. Dá uma trave, maluco. Travessão, Sturridge. Esse era pra fechar a tampa, hein? Caraca. Conseguiram esse sabão. Boa. Vamos, 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 Redman. Vamos lá, Redman. Ah, droga. Chamberlain. O que ia ser falta? Ah, falta minha. Que droga. Vamos lá. Vamos apertar. Vamos apertar. Gosta nessa marcação, hein? Vamos lá. 2x1. Tá tranquilo ainda. Vamos ter calma. Vamos ter calma. O jogo tá na mão. Os piliquetes. Daí não serve nada de bola, hein? Vamos lá. Vamos apertar ele. Vamos lá, Busquets. O Busquets é muito bom, cara. É impressionante a qualidade de passe que ele tem. É muito inacreditável isso. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com essa bola. Igualzinho o primeiro gol. Olha aí. Nossa, veio. Não tem pênalti. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Vamos matar. Vamos matar. Runey. Linda bola. Ah, não. Redman não vai chegar, droga. Cara, que bosta. Vamos lá. Vamos lá. Na pegada. Vamos uma boa. Chamberlain. Linda. Sturge lá em cima. Vamos lá. Johnson. Ah, errou. Vamos. Johnson de novo. Runey. Ah. Vamos, Runey. Vamos pra cima deles. Não pode deixar chutar, hein? Deixou chutar. Um abraço. Bloqueado. Vamos lá. 81 minutos. Vamos segurar essa vitória, cara. Vamos lá. Vamos lá. Cuenca. De novo. Acionado pela direita. Impressionante como eles não tem lá do esquerdo. Vamos lá. Vamos segurar. Opa. Cuenca. Não deixa passando, não, velho. Boa. Não. Bane. Heart. Cara, que cagada, velho. Vamos lá, Red. Vamos pra cima deles. 1, 2. 1, 2. Vamos lá. Sturge. Sturge. Vamos lá. Boa, Sturge. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Sturge. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Não. Caramba, velho. Ah, que droga. Vamos lá. 87. Vamos lá. Estamos perto, hein? Estamos com as duas mãos na taça, hein? Estamos com as duas mãos na taça. Eles estão colocando o primeiro pé. Vamos lá, Red. Vamos pra cima deles. 1, 2. De novo. Ah, não. Vamos, Sturge. O time já tá cansado. Sturge tá morto, velho. Caraca. O Thiago tá inteiro. Acho que acabou de entrar, não é possível? Chordialba pra cima. Vamos lá. Segurou. Vamos lá. Agora tem que dar até soco aqui na zaga. Hum, tomou um drible seco. Caraca. Boa. Heart. Caramba, velho. O time dos caras não consegue criar muita coisa, mas quando chega é umas bolas estranhas. Acho que ele vai tirar um dos dois aí. Vai tirar o Cuenca ou vai tirar o Alba. Apesar que o Alba ainda tá bem. Deve ser o Cuenca. Vamos ver. Vamos ver quem que ele vai tirar. É. Quem tirou? Tirou o Cuenca. Falei? Tirou o Cuenca. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Red. Vamos lá. Acabou. 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 Campeão, cara. Acabou. É isso aí. Campeão da Copa do Mundo. Chupa, Pedro. 2x1 aqui é Inglaterra, cara. Não tem brincadeira, não. Chegamos pesado na Copa. Não tem brincadeira, cara. Papel picado. Aquela comemoração básica de sempre. Isso é o que desanima, né? Uma Copa do Mundo deveria ter no mínimo alguma coisa diferente, né, cara? Mas é aquela porcaria de sempre. É papel picado, palminha pulado, peixinho no campo e depois todo mundo deitado na frente da taça. Vocês vão ver que vai ser exatamente essa sequência. Já memorizei, de tanto que eu já vi isso aí. Já ganhei muitos títulos e sei que sempre é uma porcaria de introdução. De introdução não, de comemoração. É sempre essa coisa aí, olha lá. O peixinho, o básico. Aí vai aparecer daqui a pouco todo mundo deitado na frente da taça. Muito sem graça essa comemoração. Espero que mude no FIFA 14. Tem que mudar, cara. Tem que mudar isso aí porque é muito, 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 muito chato de ver essa introdução. Olha lá, todo mundo deitado na taça e tal. Muito chato mesmo. Mas beleza, ganhei uma Copa do Mundo. Tem jeito mais lindo de terminar um carreira manager do que com um título mundial. Não interessa se eu fosse ganhar ou não o título. De qualquer maneira seria o último jogo. E como foi ao vivo aqui pra vocês, olha aí, tá o Runei aí, 8.2. Melhor em campo. De qualquer maneira, eu ia encerrar a série, né, mesmo ganhando ou perdendo. Como eu falei pra vocês, eu ia encerrar. Ah, vamos ver o chaveamento aqui como que ficou. Ganhamos aí da Espanha. Terceiro colocado ficou a Suíça. Ganhou da França. Não sei como, mas enfim, ganhou. Conseguiu ganhar da França, né. E como eu falei, esse é o último vídeo. Por quê? Porque eu consegui já jogar duas Copas do Mundo. Acabei ganhando essa. Perdi a primeira Copa do Mundo. São muito... Já é muito tempo. São 60 vídeos, cara. É a série que mais dá audiência. A série que eu mais gosto de fazer e tudo mais. Mas é uma série que também pega muito do meu tempo. Então eu não tô conseguindo fazer ela do jeito que eu gostaria de fazer. Não tá tendo a frequência que eu gostaria. Tá tendo o feedback legal de vocês. Mas não tô conseguindo postar vídeo com a frequência que eu quero. Então por isso eu vou encerrar a série. Mas ela não vai encerrar por completo. Ela vai voltar na FIFA 14. Eu só vou mostrar aqui pra vocês as opções do jogo. Pra ninguém dizer depois que eu coloquei nível fácil. Vocês estão vendo que não tem nenhum tipo de corte o vídeo. Tá no nível lendário. Cinco minutos. Vou colocar. Vou mostrar a câmera pra vocês que eu jogo. O pessoal pergunta muito porque é uma câmera personalizada que eu faço. Inclusive vocês podem até dar pausa e tentar fazer igual o esquema da câmera. Vocês estão vendo que a narração que eu deixo também é uma narração com nível de volume muito baixo. Isso que eu quero mostrar pra vocês é aqui. Na parte de personalização de usuário. Velocidade de jogo. De jogadores. Pesão de chute. Todas essas coisas. E apareceu dois ou três. Coisa de gato muito pingado mesmo. Que apareceu nos vídeos aí. Falando que eu aumentei o meu time e diminuí a CPU. Pra eu jogar mais fácil. Vocês acabaram de ver que não tem nada. Mostrei só pra ficar mais claro do que sempre foi. Então pessoal. Só concluindo. O carreira manager. Ele vai voltar no FIFA 14. No FIFA 13. Ele já acabou. Esse é o último vídeo. Eu vou fazer uma série de Pro Clubs com vocês. Aqui com os inscritos. No FIFA 13. Em breve vou trazer mais informações. A gente vai jogar junto. Vai gravar. Vai ser muito louco pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar seu like. Seu favorito. E é isso aí. Vencemos a Copa do Mundo. E até mais.